Seja muito bem-vindo, aqui é o Praticando Matemática, mais uma questão da prova da PM de São Paulo 2017, Banca Vunesp. Prova pra soldado que aconteceu no começo do ano e aqui é a última questão da prova de matemática. Todas as outras já foram resolvidas aqui no canal, o link tá aqui na descrição. E se você gosta de questões de concurso público, deixa aquele like e a sua sugestão aqui nos comentários para resolver a questão que você tá pedindo, valeu? Sem muita enrolação, vamos pra resolução dessa questão que fala o seguinte, ó. A figura mostra duas salas A e B, ambas retangulares com medidas em metros. Sabe que as duas salas têm o mesmo perímetro? Isso é informação, é muito importante. E pode-se afirmar que a área da sala E em metros quadrados é... Rapaziada, metros quadrados é a unidade de área, mas aqui ele falou o mesmo perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados de uma figura. Mas tem mais, as duas são retângulos, retângulos. Lados opostos são iguais. Então, no retângulo A, se aqui é x, aqui é x. Se aqui é x mais 3, aqui também é x mais 3. E aí, o perímetro do retângulo A vai ser dado por x mais x mais 3 mais x mais x mais 3. Isso vai ser igual a soma as letras, que vai dar o total de 4x. Somos números 3 mais 3 vai dar o total de 6. Esse é o perímetro da figura A. Na figura B, eu tenho aqui 8x mais 1. Então, se aqui é 8, aqui também é 8. Se aqui é x mais 1, aqui também é x mais 1. E aí, como é que vai funcionar o perímetro? Vai funcionar 8 mais 8 mais x mais 1 mais x mais 1. Isso vai ser igual a 16 mais 1 mais 1 ali mais 2. 1x com x, 2x. Isso é a mesma coisa que 2x mais 18. Então, perímetro da figura A, 4x mais 6. Perímetro da figura B, 2x mais 18. Ele quer a área da sala A. Maicon, como se calcula a área de um retângulo? Pega esse bisu aí, aluno. A área do retângulo é base vezes altura. Para você gravar, basta lembrar da sigla BH de Belo Horizonte. Olha que bisu massa para você gravar a questão. Então, BH de Belo Horizonte, base vezes altura. Eu não tenho os valores da base nem da altura. Aqui a minha base vale x e a altura vale x mais 3. Eu preciso descobrir o valor de x. Como eu vou descobrir o valor de x? Bem simples. A questão fala o seguinte. Ela fala que eles têm o mesmo perímetro. Então, esse perímetro que a gente calculou, que é 4x mais 6, ele tem que ser igual a 2x mais 18, que é o da figura B. E aí, resolve a equação. Letra para um lado, número para o outro. O 2x é mais, ele vem para cá, menos, trocando o sinal, porque muda de lado. Troca o sinal, assim como o 6 é mais, vai vir para cá, menos. E aí, eu vou obter 2x, que é 4x menos 2x, sobram 2x. 18 menos 6 vai dar o total de 12. Então, 2x é igual a 12. Todo número que tem a gente da letra multiplicando, pode jogar para o outro lado dividindo. Então, para achar o valor do x, vai ficar 12 sobre 2. x vai ser igual a 6. Então, está fácil, está fácil, está fácil, porque eu achei que a minha base vale 6, e a minha altura, que é x mais 3, vai ser igual a 6 mais 3, vai ser igual a 9. E eu te falei que a área é BH, base vezes altura, então vai ser 6 vezes 9, que é igual a 54, letra D de dado. De boa? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula que fala de geometria e cai numa equação do primeiro grau, falando conceitos de perímetros e áreas com esse macetão maroto para você. Vale o like, o macete, vê se não vale. E me fala aí nos comentários o que você achou dessa questão, se achou tranquila, se achou difícil, me fala aí, sugestão sobre o que você quer que eu resolva aqui no canal, praticando matemática, mais questões de concurso, vem aí. Não esquece de seguir as redes sociais do canal que estão aparecendo aqui do lado direito para você poder ver o dia a dia da produção dos vídeos. Tranquilão? Tamo junto, te vejo na próxima aula que aparece na tela. Deus te abençoe e fui!